Pessoas, tudo bom? Vambora para mais um episódio. Vambora! Faltar com esse estilo é mais rápido do que correr, cara. É muito bizarro isso. Cheguei. Que que você tenha? Ou seja, você tem razão para o uso da vida. Que que você tenha? Falei. Peguei. Falei. 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 Eu vou ter que sair para cima do cachorro? Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Eu vou ter que sair para cima do cachorro. Vamos por misera. Vamos por misera. Tá show, show a garotinha ou não? Tá show, show a garotinha. 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 Sim, sim. O que é isso? Kela! Nossa, jogo do céu. Que horror que é. É porque o disco não vai reto, o disco faz uma queda esquisita. Agora eu entendi o ângulo da queda, e foi assim, muito, bastante. Aqui. 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 Nossa, esse daqui, vai ser tremendo. Ai, errei o lado Pegou na árvore Ai, ai E aí E aí Cara, como é ruim o arremesso desse jogo Ué, ficou dois discos aqui, ó E aí, hein Doideiro, multipliquei Disco no jutsu E aí Certo Aqui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.